Agora foi. A. Um corpo metálico não eletrizado possui desequilíbrio do número de cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas? Errado. Olha. Se ele está não eletrizado, ele está nenhum, ele está equilibrado. Tudo bem? Página 24, 1. Agora com o item B. O que é que é? Já, já... A. A. Já expliquei, indução. A. Ele... Ele... Eleitização de indução. A. A número 1 eu estou seguindo. A está... Está conectado. Item B. Um corpo metálico eletrizado negativamente possui falta de elétricos. Errado. Falta de elétricos é durado. C. Na indução eletrostática, o indutor e o induzido ficam com cargas de sinais opostos, certo? O indutor é o bastão que a gente coloca, finge que o bastão está positivo. O que acontece com aquele que é induzido? As cargas ficam, eu coloco o bastão que está positivo, por exemplo, e aí eu tenho aquele que é induzido. Induzido, o que acontece? As cargas negativas se atraem quando o bastão é positivo, e as positivas são repelidas. A gente coloca em terra uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou falar aqui que a carga positiva descarregou para a terra. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que os elétrons que a terra possui, eles estão subindo pelo fio e completando os buracos que estavam do lado direito. Está entendendo? Quando eu expliquei na sala de aula, eu expliquei o inverso. Era outra situação. Eram os elétrons que se descarregavam para baixo. Tudo bem? Só para mostrar um detalhezinho. Então, os elétrons sobrem aqui e ocupam o lugar dos buracos. Eu tiro o aterramento e fica tudo negativo. E é exatamente isso que diz acerto. O indutor e o induzido ficam no final das pontas com cargas opostas. Tudo bem? Tranquilo? Aí a dele fala que um dielétrico não pode ser polarizado. Não, é errado. O dielétrico é polarizado. Por natureza. Isso aqui, dielétrico, gente. Para quem não sabe, é isso. Quando eu desenhei aqui, quando é induzido, você forma uma carga negativa de um lado, uma carga positiva de outro. Isso é um dielétrico. Tudo bem? Dia, dois. Dois polos. Dipolo. Entendeu? Isso que é um dielétrico. Tá legal? E D e E, quando os dois corpos são acritados, os corpos são deslocados. A gente já falou. Os rótulos não se movimentam aqui. Os rótulos só na rede cristalina. Aqui o que se movimenta é do lado. Não é eletroquímico. Tá legal? Oi? É, a rede cristalina é formada pelos núcleos. Não é? Os núcleos são os prótulos. Os neutros. Especialmente, não. O importante é que o núcleo tem carga positiva. Questão dois. Rádio é aquela coisa, né? Sempre um textozinho. Eu não sei se você acha estranho. Eu era muito assim. Eu era muito... Preciosista. Não. Tem que ler tudo. Tem que ler tudo certinho. Tem que fazer tudo certinho. Aí, com o tempo, eu fui aprendendo a ser esperto. Cara, você vai perder tempo. Entendeu? Esse tempo que você tá ganhando, é se você cometer um erro, você vai poder ter tempo pra corrigir. Então, não leia o texto. Só leia se for necessário. Vai logo pra pergunta. Então, vamos lá. Dois. É... A partir da análise de um, dois e três, podemos afirmar que a carga sobre as esferas A, B, C e D é restritualmente... Eu lio a pergunta, agora eu entendo que eu tenho que ler o texto. Entendeu? Aí volto pro texto. Agora sim. Vale a pena ler o texto. Dois. Raios são descarregados eletricamente. Não, peraí. Ah, desculpa gente. Eu tô... Eu tô... Eu tô lendo a página errada. Tá mal. Tá mal. Tá mal. Tá mal. Tá aqui ó. Página 25. É... Atenção. Vamos lá. De acordo com o enunciado, pode-se afirmar que ao se estabelecer uma descarga elétrica no para-raios... Olha, eu li esse enunciado, não vai te dar em nada também. O importante é você ter uma noção, ó. A palavra chave. Para-raios. Aqui, aqui tem uma pegadinha que eu quero que vocês entendam. O desenho vai te explicar tudo. A nuvem, está vendo que ela está carregada positivamente? Ora, na nuvem, você tem a eletroquímica. Na nuvem, de fato, são íons positivos os prótons que estão se movendo. Só que pensa da seguinte maneira. Quem é mais leve? O elétron que está aqui, que está aqui na Terra, e aqui está o para-raio, ou as moléculas de chuva que estão lá em cima? Os elétrons. Então, o que vai acontecer na chuva é o seguinte. Ou os elétrons vão subir e dar a descarga de cima para baixo, ou, se tiver, por exemplo, uma nuvem carregada negativamente, esses elétrons vão descer. Meu avô sempre perguntou isso para mim. O raio vem em cima ou vem de baixo? Né? Olha, depende da nuvem. Entendeu? Se ela é positiva ou negativa, depende da nuvem. Você não sabe. Ah, professor, pode haver núcleo positivo e negativa? Claro que pode. Você nunca viu raio dentro da nuvem? Isso acontece quando junto com a nuvem positiva, quando negativa. Né? Nunca parou para pensar nisso. E o mais interessante, a gente tem a impressão que, se você quer saber quem é positivo e quem é negativo, é simples. Você vê o raio se formando, às vezes, por exemplo, de cima para baixo. Aqui não é só o brilho. O elétron já foi há muito tempo. Sacou? O elétron já foi. Então, na verdade, o que aconteceu foi que o elétron se mexeu lá para baixo, fechou o curto e deu uma descarga aqui embaixo e o brilho foi aparecendo até lá em cima. Aí a gente tem a impressão que o movimento do elétron é igual ao movimento do brilho. Mas não. Entendeu? O curto já foi fechado. Já parou para pensar nisso? Você vai ver lá porque não. Mas, enfim, vamos lá. Item A. Os prótons passam da nuvem para o raio. Mentira. Se os prótons se mexessem, se eles fossem leves, poderia ser impossível. Se isso fosse possível, a gente ia ver a nuvem sendo sugada no para-raio. Não é o que acontece. Né? B. Prótons passam para o para-raio e para a nuvem. É... O quê? Não. O prótons se mexe. Eleca o espaço da nuvem para o para-raio. Não, porque a nuvem está positiva. Tá bom? E D. Eleca o espaço para a raio e para a nuvem. Sim. Tá bom? E E. Eleca o espaço da nuvem para o para-raio. E prótons se transferem de um corpo a outro. Não. Nada disso. Tá bom? Olha, gente. Se vocês não entenderem, vocês têm que falar comigo que não queriam. Tá bom? É. Olha só. Eu não vou saber como é que está vocês se vocês não falarem. Entendeu? O que é o teu nome, é? Isabelle. Isabelle. Olha só. Resposta D. Elétricos passam para o para-raio e para a nuvem. Isabelle. Positivo não atrai negativo? Sim. Não é isso que é o princípio de tudo? Mas o elétrico não é mais leve? Que é a nuvem? Então quem é que vai se atrair? Ah, é por... Ah, tá. Entendi, então. Entendeu? É simples. A vida é simples. É simples. Não, a vida não é simples. A física é simples. Não. A vida tem que ficar... Não? Claro, então... Cara, ciências humanas é a coisa mais difícil que tem. Eu estava conversando com um amigo da época punk, ele estava me contando uma história do punk. Eu fui destruir nesse carnaval que existia uma banda chamada Cólera, que é a primeira banda punk do Brasil. Pô, eu estou com 30 anos e não conhecia essa banda. Aí eu fui conhecer a história. Pô, é muito maneiro. Fala aí. E é complicado pra caramba a história do punk. Fala. Tem a positiva e a negativa e elas também reagem. Ah, olha. Isso aqui não são buracos. Isso aqui não são buracos. O positivo não são buracos. O elétrico vai... Olha, pensa assim, olha. Acabou, como é que eu vou explicar? Você tem um buraco aqui. Você tem um buraco aqui e você tem uma tampa aqui. Essa tampa... É que o problema é que a gente chama essa tampa de negativo, né? A gente gosta de chamar coisas concretas de positivo, né? E o buraco a gente chama de positivo na física. Se eu juntar um buraco com uma tampa, o que vai dar? Neutro. Dentro não é a matéria que a gente vê no dia a dia? Vai ter um raiozinho horizontal? Raio onde? Ah, é. Não, vai ter um raio... Não, o raiozinho horizontal é que se tivesse nuvens... Assim, vai ter um raio vertical. De cima, de baixo pra cima. Tá bom? Não, perdão. Vai ter um buraco de baixo pra cima. Fala. Eu tô aqui pra gente tá aqui, ó. Ah, não tá. Tá, não tem? Tá, não tem? Tá, não tem? É, as nuvens. Vamos ver o carro. É... Carregada de... É, positivo e negativo. Como é que vai ficar carregada de positivo e negativo? Não, beleza? Olha, cara. Primeiro, vento. O vento é afetado. No meio de várias coisas. Agora, o vento, ele não passa só lá em cima. Se bem que lá em cima passa mais rápido. Mas o vento, ele também passa lá no chão. Aqueles elétrons que estavam no chão, quando o vento passar afetando, vai... Vai... Ele vai pegar também. Entende? Outra maneira. O que é chuva? Gente, o que é chuva? É gotícula de água. As gotículas de água estão aqui. Elas pegam no nosso corpo, ou pegam na parede, ou pegam aqui, e descarregam uma carga que essas coisas já têm. Tá entendendo o que é o nome? Daniel. Daniel, tá entendendo? Aí, esse gotícula de água que pegou a carga que tá aqui, fica carregado negativamente. Aí, tem um evento de alta pressão, baixa pressão. Então, essas gotículas que estavam aqui embaixo sobem, condensam, que formam nuvens, só que formam nuvens negativas. Elas já estavam negativas desde o início. Tá visualizando? É assim que funciona. Não tem mistério nisso, não. Entendeu? Vamos lá. Questão três. A questão três, olha... Ele vai falar assim, a eletricidade estática obtida, principalmente por apito, pode manifestar-se em vários fenômenos de nosso cotidiano. Tá vendo? A eletricidade por apito, às vezes, de forma inofensiva, mas, eventualmente, de forma perigosa. O apito de superfícies externas de um avião com ar, produz a eletrização dessa superfície. Para o estuamento das cargas elétricas, acumulados durante o voo, existem, nas asas, pequenos fios metálicos. Isso também é chamado de metal de sacrifício em navios. Aí, eles estão misturando químicos. Durante o abastecimento de aviões, eles estão conectados à terra, evitando, assim, pequenos descartos elétricos que poderiam explodir o combustível que está sendo introduzido. Uma coisa que eu acho que eu não expliquei bem foi a seguinte. Existe uma coisa chamada de poder das pontas. O que é poder das pontas? Se eu tiver um objeto mais ou menos parecido com, sei lá, um pião ou uma pera, e eu carrego ele, a carga elétrica, ela tem uma coisa que vocês vão entender na próxima aula. Mas, as cargas elétricas gostam de se concentrar nas pontas. E por que tem as escadas elétricas, as faíscas? Por que elas, porque, tipo assim, você junta, você aproxima aqui, um bastão negativo. Tudo bem? Esses elétricos que estão concentrados aqui, eles estão loucos para fugir do material. E a ponta não tem superfície suficiente para segurar esse montão de elétricos. Entendeu? E aí eles descarregam o faísca. A faísca nada mais é como se fosse um trovão. O que é o para-raio, se não o poder das pontas? Se você olhar o para-raio, são coisas muito contudas. Entendeu? O que acontece no para-raio é que fica um monte de elétricos aqui carregados esperando, esperando fechar o curto. Mas como é que carrega eles? Eles estão carregados assim? Carreguei. Como é que carrega eles? Indução. Eu não estou aproximando uma núclea positiva. Isso aqui é indução. Olha a nuvem como se fosse um bastão. Olha só, você tinha um pédio, o pédio estava aberto. Tudo bem? Você aproximou uma núclea positiva. Ela vai atrair cargas negativos. Mas como é que o para-raio fica negativo? É que não dá para ver, né? Visualizar isso. Dá para visualizar aqui, gente? Olha, eu comecei. Olha só, dia de sol, está o pararáio lá. O pédio está nele. Aí vem uma nuvenzinha de chuva. Vou botar a chuvinha aqui para vocês acreditarem que é chuva. Aí, sei lá, finge que essa nuvem está negativa. O que ela vai atrair? Positivo. O positivo vem do chão, sobe e se acumula bem mais que o para-raio. Chega um certo momento que esse acumulo é tão grande e tem a descarga. Tá, mas eu quero saber, é porque que você sabe, como você sabe que a terra ou enfim, o para-raio vai ter o sinal contrário ao da nuvem? Pode ser, por favor. Não, oposto se eu caio. Mas como é que eu sei que é oposto? Ué, com indução. O indução não é isso que eu falei? Eu aproximo aqui um bastão negativo. Eu tenho um corpo neutro. O que que eu te falei? O corpo neutro vai dividir um positivo e outro negativo. Só que o que você não está se ligando é que o pédio já está aterrado. Isso aqui é dinâmico. Aí a terra é negativa. Não, a terra, isso aí eu vou explicar na próxima aula. É por isso que eu estou falando, não é que você não vai dividir um positivo. É complicado. A terra é o seguinte, olha, o que acontece com a terra, a terra é um, a gente chama de um reservatório. Entendeu? O que que é um reservatório? Você não consegue contar quantos elétrons tem ou quantos buracos tem. Entendeu? Ela tem uma grande quantidade de buracos e elétrons tuos misturados. A terra é neutra por si só. Só que como ela é um objeto muito grande, se você tirar um elétron da terra, não vai fazer muita diferença. Ah, poxa, caramba, a terra, a terra está negativa em um elétron. Nossa, que fenômeno, isso aí. Não faz nada de diferença na terra. Entende? Então a gente, na física, faz isso. Como uma feita tão mínima, a gente fala que os elétrons têm essa liberdade de poder subir ou os buracos de subir. Eu não estou falando, se eu fosse muito rigoroso, eu teria que falar que a terra também ficou carregada positivamente. Pesão, ficou carregada com um cargo oposto. Mas a terra é muito grande, a gente fala que ela é... a gente não considera a terra, essa que é a verdade. Ela é tão grande que a gente fala que é como se fosse zero, sempre. E na aula que vem você vai entender, é porque existe uma coisa seguinte. A natureza, sei lá, disso aqui, ele quer ter um estado de menor energia. Entendeu? Os elétrons, eles querem cair com a terra, porque é um estado de menor energia elétrica. Tá bom? Por isso eu vejo... o fio terra que não aconteceu com isso? Isso é o fio terra. É uma descarga energética? É. Mas aí não ia dar... Era que a gente fosse o mesmo sinal. Não, não ia ver o mesmo sinal. E aí no caso da terra ser positiva, vai ser a direção ou a chuva? É. O que eu não consigo entender é uma coisa. Por exemplo, no primeiro caso, a terra aí estava negativa. Ou o para-raio estava negativo. E no caso positivo, oscila entre... Não, gente, isso depende do clima, depende da nuvem que vai vir. Isso aí não dá para eu ver. Ah, depende da nuvem. Isso é positiva e negativa. Você vai ver o mesmo sinal. Cara, você acha que a nuvem que está lá em cima é o quê? É neutra? Ela é positiva ou negativa? O nosso ar está carregado. Eu só estava pensando assim, pô, será que a nuvem passou? Eu vou escolher. Se a nuvem é negativa ou vou virar positivo? Não, eu escolho não. O exercício que fala. Ah, tá. Sabe por que a gente não acredita nisso? É porque a gente não vem nos Estados Unidos e não toma uns choquezinhos de estática. Mas tenta encostar na pontinha, a poder das pontas. Engoge o teu joelho na pontinha do teu computador, na parte de trás, que é aquele ferrinho que não está com abertura. Vê se você não vai tomar um choquinho. Ainda não, eles estão muito pequenos aí. Ah, tá bom. Ainda não tem a ver com os processos de pontas, porque você tem um acúmulo muito grande de muracos ou elétrons. Aí não tem a ver com os processos de pontas. Da aula um, de pisca dois. Eu faço o que vocês quiserem, eu tenho um fotográfico, que é fazer as rastas em sala e a gente dá matéria. Você está falando esse aqui da série Quibro Elétrica? Você falou um minuto assim da aula 1. Ah não, isso aí é o proposto da aula 1. É facinho, caramba, isso aí é 31. Vamos fazer, olha só, proposto da aula 1. Como é que eu vou botar? Vou botar assim, proposto da aula 1. Página 21, que é dos parques. Vamos ver se vocês são bons de decorar. Aqui é o próton, aqui é o neutro. Eu só tenho duas possibilidades, o up e o down. O próton tem quantos up? Lembra? É só mais up do que down. Aqui é positivo e aqui é zero. Se eu sei que o up já é positivo e o down é negativo, o que eu tenho que ter para somar? Up. Tem que ter mais up. Então eu vou ter up, up e down. E neutro? O que eu faço? Se eu tenho um número menor que 1, que é zero, vou ter que ter mais down do que up. Se você lembrar lá, você vai ver que isso aqui, isso aqui não precisa aqui nesse exercício. Mas você vai ver que isso aqui é dois terços e isso aqui é um menos um terço. Aí você soma e você vai ver que vai dar certo. Mas aqui ele só quer saber quantos quartos e quantos downs tem em 3 prótons e 4 neutros. exercício 1, página 21. Presta atenção. Olha só. Eu tenho três prótons. Três prótons vezes... O que é o prótons? São dois up mais um down. Não é? É. Multiplica. Três vezes dois, seis up. Mais três down. O que são quatro neutros? Quatro vezes... O que são neutros? São dois down mais um up. Então são oito down mais quatro up. Como ele quer a soma completa, soma os downs e soma os ups. Eu tenho seis mais quatro... Seis mais quatro são dez up. Oito mais três... São um onze down. Resposta... R. Alguma dúvida? Eu sei que quarta assusta, porque é uma coisa de física quântica. Mas assim... A ideia é simples. Não tem mistério. É só você lembrar que é... Up, up. Up, up, down. Down, down, up. Tá bom? Só isso. Deus é que esquece, mas... Eu quero lembrar disso. Bom, deixa eu retornar pro... No início. Questão quatro. Então, gente. Eu não quis... Vocês devem reparar que eu não quis dar na matéria sobre... Sobre o... Eu não quis dar na matéria sobre isso aqui, que é o eletroscópio. Porque, assim, é melhor fazer exercício, ficar explicando o eletroscópio, é melhor ver na tarde. Oi? É a três. Eu não respondi a três? Não. Ah, foi mal. A gente disparou, né? Foi mal. Então... É... Pra que serve essa conexão? A gente já viu. A conexão do túnel e da escada, ela vai fazer o papel... Pensa... O... O avião está todo carregado. O que a gente precisa? De um fio terra. Quem vai fazer o papel de pio terra? Vai ser a escada ou o próprio túnel. Então... A resposta é... Fazer com que escape para a terra as cargas elétricas acumuladas no avião devido ao atrito com ar. Tá bom? Todas as outras, vocês vão ver que são absurdas. O IPA, B, C, D, é por isso que nem linda. Entendeu? São absurdos, irmão. É... É... Quatro. É... Tu tem aqui... Tu tem o eletroscópio da figura em seguida, eletrizado com carga desconhecida. Consiste de uma esfera metálica ligada através de uma haste. Condutora. As duas cores metálicas e delgadas, esse conjunto encontra-se isolado por uma rolha. De cortiça, desagarralhada da garrafa. Sobre o dispositivo, marca zona ativa. Olha só. O eletroscópio... Estampuado. Ele é só uma esfera... Eu tentei fazer uma eletroscópio no meu cerco. Porque o que acontece? Você precisa de uma esfera e de um fio e de uma cortiça que é uma rolha. Essa cortiça, ela vai fazer o papel de isolante do fio com a garrafa de vidro. Mas esse exercício é muito interessante. Porque olha só. Eu não consegui fazer em casa porque assim, se você pega um fio de cobre aí, o que ninguém te conta é que os fios de cobre, eles são esmaltados. Para alguém que, no vento, encostar nele, não tomar choque. O esmaltos serve como se fosse um isolante natural. Entendeu? Você só vai ter o contato se você raspar ou nas pontas. Se você soldar. Entendeu? Então assim, eu não consegui raspar direito e não deu certo. Mas ainda tenho fé de... Ele está guardado lá na minha sala. Ainda tenho fé de botar de funcionar. Então, vamos nas perguntas, tá? Aqui são duas folhas de alumínio que a gente bota. E aí o que acontece? Dependendo de como eu carrego isso, se ele estiver carregado, o funcionamento dele é simples. Se ele estiver carregado, essas folhas de alumínio vão se abrir. Vão se afastar. Por que que vão se afastar? Finge. Finge, por exemplo, carguei ele positivo. O material como um todo é um produtor. Então, vai ficar positivo tanto no fio quanto vai ficar nas duas folhas. Olha lá. O princípio básico. Propostos se atra... Perdão. É... Iguais se repelem. A folhinha positiva de um lado com a folhinha positiva do outro. Não se repetir e vai se abrir. E aí vai sinalizar que está carregado. Tá, mas a professora... Oi. Ela vai se repetir só nas pontas. Mas o carro também é positivo e a parte do lado também é positivo. Por que que ela não se repele, ou seja, tipo, a parte exterior, o quadro de um lado, o caminho daqui do outro e os dois para onde vai trabalhar? Primeiro. Primeiro. A... Primeiro porque a esfera e a haste são rígidas. Elas estão presas aqui na cortiça. Segundo. As lâminas, elas são molenas. É papel de alumínio mesmo. Elas são molenas. Tá bom? E terceiro. O poder das pontas. As cargas vão se acumular muito mais aqui na ponta da... Como se fosse um para-raio. Entendeu? Tá bom? Tá, tá. Então, tipo, a cor que está aqui é bem maior. Então, só que... Isso. Isso. Só que aí agora vamos no exercício. É... Aí, olha só. Item B é muito interessante. Ele fala... O vidro que envolve a folha delgada funciona como uma habilidade eletrostática. Isso é muito legal. É que... Se você lembrar lá da série fiboelétrica, você vai prestar atenção que... Todos os materiais que têm estrutura cristalina são bons condutores. O vidro, ele é uma estrutura cristalina. É feito de areia. E ele é um bom condutor. Se você encostar no vidro e a tomada, dá choque. Não tanto como um fio, mas dá choque. E aí, aqui... Se você botasse essa garrafa de vidro ou colocasse essa garrafa de metal, ia ser a mesma coisa. Qual o papel desse garrafa de vidro ou outro esforço de metal? É blindar e proteger o que está acontecendo aqui dentro. Porque, por exemplo, poderia alguém que queira tapear você, colocar aqui do lado uma barra positiva. Essa barra positiva, você pensaria... Ah, poxa, professor. Se eu estou aproximando uma barra positiva, ela vai afetar o funcionamento do meu eletrostópico lá dentro. Errado. Isso não vai acontecer. Porque o vidro, ele vai fazer um papel de blindagem. O que é a blindagem? Vou primeiro explicar. A blindagem, ela é a seguinte... Vou botar assim, mais pra cima. A blindagem tetrostática, ela funciona da seguinte maneira. Se você coloca... Se você coloca... Professor... Ele disse que o vidro é um bom condutor, então... Então, se ele é um bom condutor...